Falando de um caso impressionante que vem do Vale do Jequitinhonha. Ah, quarta-feira, a gente chega na redação. Como é que vai ser o jornal? Como é que tá? Mas leve, tá leve. Leve? Foi apreendido em Itaubim, quando fala apreendido você já sabe, né? Um adolescente suspeito de ter cometido ato infracional análogo ao homicídio. De acordo com a Polícia Militar, o DT confessou ter atacado a vítima com quase 50 pacadas. Cinco tiros, além de pauladas. Fantônio Pensa vai contar isso aqui, pode balançar. Nicomédias, a Polícia Militar de Itaubim apreendeu um adolescente de 17 anos sob suspeita de participação dele num crime de homicídio na cidade. Vamos ao histórico dessa ocorrência. Agora, Nicomédias, preste bem atenção. Tudo começou no final de semana, quando o cidadão estava na casa dele e, segundo informações, alguém o chamou na porta da casa para conversar. Eles fizeram uso de substância entorpecente, é uma suspeita. E aí o cidadão foi assassinado por disparos de arma de fogo, um instrumento contundente, pancadas possivelmente de pau, e perfurações por uma arma branca, possivelmente uma faca. A Polícia Militar identificou na segunda-feira os suspeitos, conseguiu ontem localizar o primeiro envolvido. É uma adolescente de 17 anos que foi apreendido, preenchendo todo o protocolo necessário, com acompanhamento de um responsável, as autoridades, foi levado para a delegacia. E aí, Nicomédias, vem o detalhe. Perguntado ao adolescente se era ele, ele assumiu que realmente participou do crime, aliás, ato infracional, ato infracional análogo ao homicídio. E aí perguntaram como foi que ele executou, que ele praticou esse ato análogo ao homicídio. Ele disse o seguinte, que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, aproximadamente cinco tiros, que deu realmente uma pancada, e aí aplicou golpes de arma branca, faca. Agora, Nicomédias, 47 golpes. O corpo da vítima tem 47 perfurações por arma branca. O adolescente confessou isso, segundo informações, ele, na entrevista com os militares, espontânea e tranquilamente, Nicomédias. Então, aí, já bem adiantada a investigação, esse adolescente ficou à disposição do Poder Judiciário, através da Polícia Civil, que vai dar prosseguimento às investigações e observar quem mais participou com ele. E aí vem as perguntas, Mas o que um adolescente de 17 anos, um cidadão que há um ano ganhou o direito de votar, e outras coisas, eu sou impedido de comentar essa notícia, mas eu vou deixar pra você, Nicomédias, comentar isso aí. O que leva um cidadão de 17 anos a praticar um crime com essa violência? Disparos de arma de fogo, pancadas com pedaço de pau, e 47 perfurações no corpo da vítima por uma arma branca, possivelmente uma faca tipo peixeira. O cidadão vai ficar à disposição da Justiça, a Polícia Civil vai investigar, e esse Nicomédias, possivelmente, é o crime mais violento, mais cruel, com requinte de crueldade, praticado em cidades do Nordeste Mineiro, esse ano. Fantoni Pesso para o Balanço Geral. É, Fantoni, se for buscar direitinho a estatística, talvez seja um dos crimes mais bárbaros da história, né? Da história, 47 facadas, além dos disparos, e também do uso de pau, né? É, aí o Fantoni pede pra eu comentar o que leva um adolescente de 17 anos a fazer isso, né? Normalmente, o adolescente, ele tá pensando como é que vai ser a carreira profissional, como é que vai concluir os estudos, essa idade é pra isso, né? Com 16 anos eu já trabalhava, já estava finalizando aí segundo grau, a gente supõe que seja isso. Aí o que leva um adolescente de 17 anos a cometer uma barbárie dessa é muita revolta no coração, né? Aí tem suspeito, a polícia trabalha com a linha de investigação de que esse homem que foi vítima desse crime estaria, o nome estaria, supostamente relacionado a uma ocorrência de abuso sexual na família, aí, mas, ainda que seja confirmado isso, ninguém pode praticar a justiça própria, né? Chamada na lei de autotutela, né? É, a lei de Italião, olho por olho e dente por dente, ela já não vigora mais, né? Hoje tem um ordenamento jurídico, tem um aparato do Estado pra tomar conta disso. Alguém que sai da linha, o Estado que é responsável por pegar essa pessoa, deixá-la reclusa, até que ela possa ser restabelecida ao convívio social. Isso é a teoria, é até muito bonito, né? Aí tem direitos humanos, uma série de outras coisas, mas, na prática, é isso aí. É um adolescente que deveria estar conferindo o gabarito de Enem, pegando aí a comemoração de uma aprovação com a boa redação, ingressando na universidade, seja pra fazer qual curso, né? E hoje é tão simples, tem as faculdades remotas, né? É o tal do EAD, ensino à distância. Mas não, 17 anos, tá aí, respondendo ao ato infracional parecido com o crime de homicídio. E aí já fica com a ficha suja, depois já tem que ser internado. Não tenho o que falar muito não, viu, Fantôme? Senão fica parecendo discurso, sei lá, de oportunismo, não é o meu caso, né?